Olá pessoal do canal Superchique com Pouco, tudo bem com vocês? Uma dica de leitura da palavra de Deus para quem está começando a estudar a Pá Bíblia, né? Então, vamos lá gente, então quem não está inscrito no canal se inscreva Esse canal ele fala de tudo gente, desde vlog de viagem, roupas de brechó, tem tudo, tudo o que você quiser Tem receitas fáceis, tem uma receita de chantilly, de liquidificador Mas agora como eu estou estudando a Bíblia de madrugada e eu acho assuntos interessantes Eu quero compartilhar com vocês Então, uma dica para quem quer aprender a palavra de Deus, está iniciando Gente, é bom você estar comprando a Bíblia Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil ou a NVI, que são uma das mais usadas atualmente na igreja Gente, não tem mudança, só as palavras que mudam para a nossa época Porque aqui está escrito, João Ferreira de Almeida, ela está escrita como na época de Jesus Cristo Então, para quem está começando, fica um pouco difícil de entender Eu vou estar mostrando essa de estudo que eu tenho aqui, que eu amo essa Bíblia Nova tradução, linguagem de hoje, Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil Então, gente, ela é a mesma coisa que está escrita nessa, está escrita nessa Só que essa aqui, ela é escrita como se fosse um dicionário bíblico Ela já está traduzida como num dicionário bíblico Então, dificilmente você vai precisar pegar um dicionário para você entender Então, eu vou ler primeiro nessa revista corrigida, João Ferreira de Almeida E chegando eles a Cafarnaum, é falar aqui em Mateus, no versículo 17, 24 ao 27 Jesus paga tributo Então, olha que palavra difícil para a pessoa que está começando a estudar a Bíblia E disseram O vosso mestre não paga as de dracmas Disse-lhe ele Sim, e entrando-na em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro Dos alheios Disse-lhe Jesus Logo estão livres os filhos Mas, para que os não escandalizemos Vai ao mar, lança o anzol Tira primeiro o peixe Que subir E abrindo-lhe a boca Encontrará um estater Então, olha que palavra mais difícil para quem está começando É estater, né? Ou é estater Estater Toma-o e dá-o por mim e por ti Então, é que, claro, que as igrejas que usam essa Bíblia aqui O pastor vai estar explicando essa palavra aqui Agora, vamos para a Bíblia Nova tradução na linguagem de hoje Então, se você for pegar o mesmo texto Mateus 17 Do capítulo 24 ao 27 Olha a diferença, gente Essa aqui é a Bíblia de estudo Todo homem israelita Aqui é uma explicação, né? É um prefácio Não é... Não é... Não... Ainda não começou o versículo Todo homem israelita Precisava uma vez por ano pagar o imposto Para ajudar na manutenção do templo No templo de Jesus Essa quantia era mais ou menos O que se pagava um trabalhador rural Por dois dias de serviço Então, vamos lá Começando 24 Aqui no 24 E chegando eles a Cafarnaum Então, ó Jesus paga tributo Então, vamos ver Nessa nova tradução O imposto do templo Então, está vendo? Aqui já está bem explicado Ali que Jesus paga tributo Mas não explica Que aquele imposto que ele está pagando O tributo é do templo Então, tributo é imposto Aí, vamos aqui Quando Jesus e seus discípulos E taxas aos reis deste mundo São cidadãos do país Ou são os estrangeiros? Aí, Pedro respondeu São os estrangeiros Respondeu Pedro Certo Disse Jesus Isso quer dizer Que os cidadãos Não precisam pagar Mas nós não queremos Ofender essa gente Por isso, vá Até o lago Jogue o anzol Puxe o primeiro peixe Que você fisgar na boca Dele E você encontrará Uma moeda Então, vá E pague com ela O meu imposto E o seu Então, aqui você vê Que fala moeda E aqui nessa Bíblia Que é a que mais usamos Aqui, ó Encontrar um estátua Então, você vai ficar Sem entender Então, mas essa Bíblia aqui Ela é muito boa Eu gosto muito dela Sempre para me levar Para a igreja, né Porque na maioria Das igrejas Eu uso essa linguagem Agora, quando eu vou estudar Eu sempre ando com as duas Porque essa aqui Ela já vem Já traduzida Como no dicionário Então, gente Essa é a minha dica Para quem quer Estudar a palavra de Deus Você ter uma Bíblia De estudo Nova tradução da linguagem De hoje Da sociedade bíblica Do Brasil Porque dificilmente Você vai precisar De um dicionário Quando você vê Estater Você vai saber Você vai ler Nessa Bíblia Vai saber que é moeda Então, muitas palavras Difíceis que tem Nessa aqui E chegando eles A Cafarnaum Aproximaram-se de Pedro O que cobravam As didrachmas É porque minha língua É um pouco presa E olha aqui Quando Jesus E os discípulos Chegaram A cidade de Cafarnaum Os cobradores Do imposto Do templo Foram perguntar A Pedro Então, quer dizer Didrachmas Significa Imposto Do templo Tá bom? Então, que Deus Abençoe grandemente A vida de vocês Que nós possamos Estar cada dia Cada madrugada Mergulhado Meditando na palavra Do Senhor Porque essa palavra Gente É alimento Para a alma É que nem eu falo Assim como nosso corpo Precisa se alimentar Todo dia de comida Senão a gente fica fraco Não tem força Para caminhar Para trabalhar A mesma coisa É a nossa alma Se você não ler A palavra de Deus Todo dia A sua alma Ela vai ficando fraca Você vai ficando Triste Desanimado Então, leia A palavra De Deus Então, vai a dica De leitura Para você Aprender Para você Que não tem dinheiro Para estar comprando Dicionário bíblico Bom Compre Essa bíblia Que é nova Essa bíblia de estudo Ela não é muito cara Essa bíblia de estudo Nova tradução Na linguagem de hoje Da sociedade bíblica Do Brasil Ela já é um dicionário Gente Já é toda traduzida Aqui embaixo Tem as explicações É uma bíblia Mesmo para você Aprender a palavra De Deus Tá bom? Então, um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau